Estou filmando o céu, Ilha. Não, não sei lá de vovô não. Não pode. Para de vovô não pode, não pode, Ilha. Não pode, Ilha. Não pode. É a mão de vovô. Assim a mão de vovô aqui, Ilha, não pode, Ilha, não pode. Não pode. Não pode, Ilha. Olha a mão de vovô. Tapa na mão de vovô. A mão de vovô. Olha, olha, olha. Olha a mão de vovô. Ó, você não vai pra lá não. Sua mãe vem vindo ali, ó. Espero que eles gostam de vovô. Que grande grande fete.